As datas e a todo o conteúdo, desde o início. Vocês vão, então, na aula do dia 27 de setembro. E aqui vocês vão entrar no EZIQ, que é a nossa conferência, que é onde vocês vão ver o PowerPoint. Tá? Que é esse daqui, ó. Eu me amo isso. Eu vou clicar pra vocês lá, pra vocês lá, inclusive. Tá? Ele está aqui. Ele vai clicar, se vocês vão continuar, se vai abrir o EZIQ. Vamos lá, pessoal. Muito bem. Então, vocês estão se expostas, hein? E aí, já, quem for entrando, vem com calma. A gente está começando o nosso warm-up. Mas a gente espera que vocês um pouquinho, muito bom. E aí, já, quem for entrando, vem com calma. E aí, já... E aí, já... Ah, não sei a clube, não. Ah, para apresentar a nossa sala. Ah, não sei a clube, pessoal. Vai aqui. Ok, gente, aqui nós vamos. 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 Ok, gente. Ok, gente. Ok, gente. Ok, gente. Ok, gente. Ok, gente. Ok. Ok, gente. 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 Ok. Ok, gente. 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 Ok. Ok, gente. 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 e estou trazendo muita informação para todas do grupo e eu queria falar sobre o vídeo que a maioria de vocês Nós temos já novas condições para ensinar o vocabulário, e algumas pessoas estão olhando para a exploração e diferentes imagens nesta classe. Agora, hoje, nós vamos para a possibilidade de explorar os corais, e aqui nós vamos para a possibilidade de explorar os corais. Bom, vamos lá. A questão que eu queria mostrar pra vocês é, primeiramente, a pesquisa de opinião. A gente não tocou muito através do mundo, essa pesquisa de opinião. E ela não tocou bastante, porque a sua pessoa é só o ponto dos tópicos abastos dos professores. A gente tá tentando fazer ajustes aqui de áudio. Muito melhor! Que bom, gente! Olha, a Patrícia, que pertence à Sequoia, que é a diretora nossa internacional, ela tá aqui como teacher. E ela tá apresentando pra vocês dois dos nossos voluntários internacionais que colaboram fortemente com o trabalho que é realizado no English Work. O Roger, ele é canadense e atua em sala de aula, sendo professor online do curso English Work, que é oferecido nas Naves do Conhecimento. E a Ella é voluntária, que atua com os alunos, fazendo um trabalho excelente de prática de inglês na sala de aula, one-to-one. Somos muito felizes e agradecidos de tê-los aqui. Obrigada, ela e Roger, por ter participado nesta sessão. E eu já te apresento para os alunos, ok? Sim, nós estamos felizes de tê-los aqui também. Bom, pessoal, então... Desculpe por isso, mas nós vamos usar português e inglês, ok? Se você tem algum problema, deixa eu te dizer. Ok, ela? Agora você tem a chance de usar português. Então, o que a gente percebeu é que muitos de vocês têm a mesma intenção. E se vocês olharem bem e analisarem o que nós temos aqui, 94% têm o interesse de saber como trabalhar com facilidades e motivação e ferramentas para educação. Então, a gente pode extrair dessas informações o foco de cada um. A gente espera poder... Great, Ella, thank you. A gente espera poder... A gente espera poder... E we want to share... o que são informações que a gente teve. A gente chegou até quinta-feira de respostas e pesquisas. Com os dados que nos foram fornecidos, a gente também... Além de ter informações que é relevante para vocês no curso, A gente acompanhou o que eles enfrentam com os três pontos mais poucos que são desafiadores. Então, nós notamos que a motivação, mesmo com os estudantes, o número de estudantes é menos, e você enfrenta os seus problemas. Acreditamos que esses desafios não acontecem apenas com vocês em salas de aula aqui do Rio de Janeiro. Pela nossa experiência, através da nossa PLN, a gente percebe que esses são desafios globais dentro de sala de aula e recursos. A gente consegue apresentar esses desafios em diversos locais da comunidade. E a gente realmente acredita que vocês, como professores, estão em charge de diminuir esses desafios, transformando-os em inovação. E como vocês conseguem fazer isso? Nós acredito que tecnologia é a melhor forma. Nós acredito que isso nos permite o melhor ambiente. E isso acontece. Eu queria saber uma coisa. Eu queria saber usando o thumbs up and or thumbs down. Eu acho que isso e é um Então, a forma gerada, a gente comprou em 2003, fez assim, né, a questão da multivatação não só dos alunos, mas muito vezes é escola, que se colocaram com a gente, no fato da dor, embaixo da aula, a gente fala isso aí dos professores, ordenadores, que não acordam muito em inglês na escola. Muitas pessoas falavam de motivação dos alunos. Muitas não falam que eles falam bastante, a gente está aqui. E a questão de disciplinar, a gente tem que colocar, pode a gente perguntar se vocês podem, porque eu consegui colocar uma visão capital, no chat, e ela também é de chat. Mas eu estou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou bater, tá? . . . Bom, pessoal, eu consegui escutar o que a Carolina Entreagem compartilhou aí com vocês, mas eu estou acompanhando aqui que muitos de vocês estão com thumbs up, mas, por exemplo, o Pablo e o Roger estão se informando com a gente que o Pablo thumbs down, e o Rodrigo votou thumbs down. e ele colocou aqui no nosso chat. Então, deixa eu tentar voltar aqui. . . . . . . . . Can you clean yourself again, please? Thank you. Oh, I see. Padre como instrumento, como meio, a tecnologia deve ser trabalhada de forma para aproximar pessoas. Sim, claro. A gente não pode tirar a nossa responsabilidade como professor. E tudo depende muito das nossas escolhas e como nós usamos. Realmente. That makes... Uh-huh. Students are interested in technology. Yeah. Uh-huh. É por aí mesmo. Gente, eu estou muito feliz com a resposta de vocês. Muito. Então, assim, voltando aqui para a etapa em que a gente apresentou itens diferentes para vocês. Eu tive que falar sobre a meta-aula, quando nós vamos falar sobre a meta-aula, quando nós vamos falar sobre a meta-aula, um dos pontos dos estudos foi que a motivação, eu tive muito forte e ligado. Então, também, as imagens nos permitem trabalhar com as crianças. Uh-huh. Então, assim, esse primeiro módulo, que é o curso Digital Tools for the Classroom, a gente vai trabalhar muitos desses elementos, como o uso das quatro habilidades, mas a gente também tem um próximo módulo que trabalha especificamente o uso das quatro habilidades em relação a vocês, só para apresentar para vocês e deixar vocês um pouco mais curiosos. Bom, vocês podem continuar usando o chat, que eu estou acompanhando aqui a leitura. Obrigado. Uh, let's get to work, guys. The goals of this class are, why to use images in the classroom. How to use images in the classroom. Where to find images in the classroom. And in the end, you have time to practice. Let's do the theory in the classroom. You are going to create an activity to use. So far, so good? Are we going to use images in the classroom? Yes. Yes. You can take it. Yeah. 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 Yep. Yeah. 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 Só para perguntar uma perguntinha rápida, o que que é a imagem para você? O que é? Vocês podem me dar também exemplos como, ok, 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 ok Muito abrangente, mas vamos lá para o vídeo. Picture fast. Picture fast. What I say there means. Right? Uh-huh. So what do you think about that? We learned that you, your students, they are not so interested and motivated to bring to class. And it's really important to capture their attention, especially when we are teaching a language that they are not so used to, and when they face problems with the class. When the maternal language is not so good, we believe that the image provides an aprendizagem faster. So how do you think about learning and how do you think about learning and how do you think about learning and learning? Logo atrás do Brian, o fato de que elas encorajam os alunos a inserir toda a informação e fazer decisões em uma série de formas. Além do que, também se diz que alguns outros usam o seu Brian Knowledge. Então, as imagens visuais encorajam os alunos a inserir toda a informação de uma variedade de pessoas. As imagens são trazidas para o mundo em uma série, ok? Como você disse antes de emitir a aula. Então, a gente acredita que a imagem, ela permite que o aluno tenha dúvida as informações que ele consegue cantar. A imagem ajuda a trazer o mundo de fora para dentro da sala de aula. Para quem também permite que o aluno se aprofie de linguagem um pouco mais utilizada, respeitando o Brian Knowledge que ele tem. Só um segundinho, eu vou tentar resolvendo o técnico. O que é bom? Não deixem de compartilhar conosco aqui. Brian, deixa eu te pedir um favor. E aí E aí Obrigada. 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 Eu estava lembrando a vocês que essa 4 pictures in one word, ela foi uma das atividades da CC News Meeting, certo? E com isso, o que nós tivemos? Eu estava perguntando se vocês conseguiram usar e eu queria saber um pouquinho como foi. Vocês tiveram tempo para colocar isso em prática? No problem at all. É só uma curiosidade. Tá, sem problemas. Mas vai ter a chance. Vai ter a chance. Bom, o que a gente quer mostrar para vocês é que isso, na verdade, esse 4 pictures in one word, ela é um jogo que tem no Facebook. Então, não precisa desculpar não, gente. É só a gente estar dando ideias e vamos ver o que funciona. O que a gente quer lembrar é que o que está na internet, o que está online, pode ser repassado para a sala de aula e a gente queria mostrar através disso. Esse 4 pictures in one word, esse 4 pictures in one word, ele é um jogo no Facebook. Então, o que é interessante, quando a gente apresentou para vocês, lembra que quem foi participar da primeira aula presencial, da nossa primeira aula síncrona, eu apresentei o jogo como se fosse em flashcards. Então, criança, deixa eu fazer uma recapitular para vocês. Na nossa primeira aula, eu apresentei esse jogo que se chama 4 pictures in one word. Então, você tem 4 imagens que estão correlacionadas. Tá? Mas, olha, eu particularmente acho que, por exemplo, se a gente apresentasse um ratinho assim e apresentasse, da forma como ele está aqui, eu acho que eles iam ser capazes de falar o vocabulário assim. Bem, até os pequenininhos, não custa nada tentar. Bom, vocês podem usar esse jogo como um meio para alcançar, tá? Vocabulário, enfim, e aos poucos ir além. O que eu quero mostrar para vocês, eu vou continuar aqui, é que a gente tem outras formas de se trabalhar vocabulário. Eu não vou, não é, o que eu vou falar agora, vejam bem, não é uma crítica, tá? Mas existem formas e formas que a gente pode explorar as figuras que a gente tem ao nosso, como prática de sala de aula. Então, eu vou mostrar o nosso próximo slide. E eu vou falar assim, eu gostaria, think, think and type on the chat. A gente tem dois, vocês conseguem ver esse desenho aqui do nosso lado? A gente tem como se fossem dois posters, certo? A ideia é que a gente, vamos pensar se eu quiser trabalhar vocabulário com o meu aluno. Vamos lá. Eu tenho um flashback com a palavra embaixo, que é o B, e o outro em cima, que é o Let's Go To The Farmers Market, que é o A. Eu gostaria que vocês pensassem, e eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nisso, que... O que vocês acham que faz a diferença? A figura 1 é mais atrativa. A figura 1 é mais atrativa. O que vocês acham que faz a diferença? O que vocês acham se apresentassem em sala e aprender a mais atenção dos amantes? O A ou o B? Vocês acham que para aprender a atenção dos alunos, eles vão ficar mais atentos no A? Aham. Bom, dentro da minha, eu vou falar a minha experiência, dentro da minha prática, se você pensar que como professora, no meu caso, eu quero usar um prior knowledge que eles têm, eu puxaria pela A. Então, eu penso dessa forma, porque os alunos, pensando nessa questão do prior knowledge, da semata que os alunos têm, a gente consegue dar oportunidade para que eles tragam a realidade deles. Ok, agree. Eu acho que a gente pode usar tudo, vai depender muito do que você quer focar e qual é a abordagem que você quer fazer. Tem turma que funciona muito bem se você apresentar o Let's Go to the Market e usar a B. Mas a gente lembra que, enfim, depende da abordagem. Agora, uma coisa interessante é que os estudos, eles apresentam o... E quando a gente vai trabalhar em imagem, a gente o devolve com prior knowledge, né? Então, a gente pode trabalhar só a imagem, sem vocabulário escrito, se tiver vocabulário, que ele seja em inglês. Né, Rose? Rose Flower. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui na minha tela. Só um minuto, porque é uma atividade muito bacana. E eu vou compartilhar o My God's Talk with you. Eu não sei se vocês já conhecem, e eu vou... Na verdade, eu também vou botar aqui no nosso chat, pra quem quiser abrir aí e manusear, manipular um pouquinho. Aham. 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 Então, eu estou compartilhando agora a minha tela. Vamos lá. Esse aqui é o Quizlet. O Quizlet, ele consegue apresentar para os alunos. E, então, são mais... Vocabulário e imagem... Vocês estão conseguindo ver? O Quizlet? Can you access Quizlet? O quizlet, você precisa estar conectado. E tem outros games aqui que você, usando o vocabulário que foi apresentado, você pode explorar com os alunos. Então aqui, no caso, a gente é um trabalho voltado para adjetivos e aí eles têm que ligar a imagem com a palavra. Ok? E bacana que você consegue criar flashcards e um auto. Bom, retomando. Estou indo muito rápido? Am I too fast? Não. Ok. Então aqui a gente tem um outro jogo. Vamos lá, então agora eu vou fazer uma experiência com vocês. Olha essas três imagens. Hum... Essa é uma atividade que a gente pode usar perfeitamente como uma revisão de vocabulário já estudada. Jardel, only for online activity. Você pode, até no final, você tem como salvar um PDF, mas não é interativo. Mas ele é muito bacana. Lembra quando a gente tratou do webmodo? Se você tiver ou criar um grupo de Facebook para os seus alunos, então pensa nessas possibilidades. A gente está aí pela tangente. Não dá para fazer em sala? Transforma um inglês interessante para os seus alunos. Cria um grupo de Facebook com alguns deles. Ou usa o webmodo. Cria um blog, compartilha com seus alunos. E aí você pode fazer isso funcionar. Se, né, uma vez ou outra dá para você trabalhar isso de uma outra forma. Mas... A gente puxando daqui a pouco eu acho mais novidade. É... Bom, voltando aqui a nossa atividade. What is this? E aí, pessoal? What is this? What is this? Você pergunta para o seu aluno assim... Can you get the picture? Ai, isso está fácil, né? A ruler. Uhum. Beleza. And this one. And number two. Gente, o que é essa, Alexandra? A hole. Uhum. A sharpener. A sharpener. A sharpener. Uau! Uhum. Oh! Really? Ah! Jardel. A Ellen me informou agora que o Quizlet, ele é um aplicativo gratuito. Uma vez instalado, a internet não é mais necessária. Uhum. Um. Jardel. E... Um. Pessoal que ótimo! Então vocês estão acabando muito bem, né? E aí, uma vez trabalhado este vocabulário aqui você pode ir além. Elas sao ils ontem... Qual a relação que eles têm. Então assim, dá para você ligar a aplicação do uso de imagem Fazer com que eles fiquem curiosos Você pode criar essa atividade no PDF Olha, Priscila, Priscila compartilhou isso aqui pessoal, olha que bacana Vou complicar clicando várias vezes para todo mundo Ah, pode, mas por que não? Ana Paula, eu não vejo motivo nenhum para não ter também Pode trabalhar cheio, pode trabalhar o que você quiser, que é quanto você quer esse É só você conseguir aproveitar a ideia, fazer com que o aluno chegue na sua ideia Conectando informação Parece, né? Às vezes para o nosso aluno não é Mas a ideia é essa, pode ficar cada vez mais difícil, vai depender o que você quiser Certo? Bom E aí você pode fazer o fly in, the object, review vocabulary And work with sentences O legal de trabalhar com o vocabulário É sempre que nós Temos a chance de modelar a linguagem A linguagem oral dos nossos alunos Então, bacana é usar as estruturas depois dentro de uma, o vocabulário dentro de uma estrutura Vocês conseguiram ler a pergunta que foi feita? Quais são as habilidades que nós podemos trabalhar aqui? Maybe writing Yes Speaking Oh, obrigada A gente também pode colocar no nosso Facebook All of them Isso Não é apenas um trabalho de vocabulário Não precisa ser nada de calafobé Tipo, nada que dê muito Assim, não, você está louca O que você chama? Word order Isso Great job Great job Great job Vamos lá. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. So, this is a technique that helps students with syntax with the structure. Então, é uma técnica que vai ajudar os alunos com uma estrutura e com a ordem. Ok, word order. And since the teachers can organize the students' thoughts. Então, aqui é uma proposta de usar uma figura onde nós temos a chance de trabalhar com o pensamento do aluno e organizá-lo. Tá, eu vou exemplificar para vocês agora e o que nós temos aqui para apresentar, eu vou apresentar uma imagem. Gostaria que vocês pensassem que para trabalhar essa imagem, eu vou usá-la em três seções distintas. Tá certo? Três rápidas seções. É mesmo, para você ver, né? Até um bebê está conectado. Então, a ideia é que nós possamos... Vamos pensar agora, eu vou pedir para que vocês coloquem a máscara de aluno, que vocês se coloquem no papel de aluno e vou pedir para que vocês olhem para essa imagem. Ah, ok. Tudo bem? Não? É, André, já de repente a gente acabou o afabeto, né? Pode ser trabalhado em apenas uma sessão também, tá? Então, a ideia é que você apresenta essa imagem para o aluno. Lembrando que a imagem tem que ser ampla, tem que ser grande, para que o grupo de alunos, todos tenham a capacidade de enxergá-la de uma forma justa, ok? E... Ah, obrigada, Patrícia, é verdade. E para essa atividade você não tem a menor necessidade de ter internet. Você só pode usar uma imagem digital. Aham, então você pode botar um PowerPoint, pode botar no Datashow, pode levar um cartaz, contanto que seja uma imagem que todos os alunos tenham. Não? Ah, muito bem. E aí a gente vai para uma outra etapa. Você apresentou a figura e você faz perguntas para os seus alunos, perguntas que sejam abertas. Open question. Ok? You ask question. E você vai gerando ideias. Então, puxa dos seus alunos. Certo? E vai gerando um diálogo com a turma. Num segundo momento, você... Ah, deixa eu ter um baby, deixa. Isso. E você vai gerando ideia com os seus alunos. Podem... Qual o chat que eu estou respondendo? Vamos lá. Aham. Pode trabalhar com aditivo, você pode explorar ações. Aham. Mood. Aham. Pode trabalhar também em preposições, sim. Tem uma vasta possibilidade. Concordo com a Andréia, a lei do Deguin. Ações... Certo. Bom, mas a ideia é que os alunos... Nós, novamente, estamos usando uma imagem e os alunos vão poder colocar o que eles pensam. Né? Fazer reflexões... Né? Sobre... 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 A... A... A figura. Reflexões... Que vem... Do... Conhecimento prévio deles. E como a Patrícia falou, e depois de fazer essas reflexões, dá tempo para os alunos pensarem. O que vocês fariam? Qual seria a próxima etapa? Porque os alunos geraram muitas ideias. O que nós fazemos? O que nós podemos fazer com essas ideias? Ah! Tell them to write sentences. Você... Mas é uma coisa que eu quero entender. Quando você fala isso... É... Para escrever as ideias deles. Para... Você escreve ou eles escrevem? Os alunos escrevem suas próprias ideias. Você pode trabalhar para trabalhar em paz. Uhum... Tá. Tá. Ok, Marcela. stimulus, S.imentar. Ok, Marcela. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele vai do que ele pensa, ele fala, e o que ele fala, ele pode escrever. E é todo um processo em que o professor modela. A gente consegue modelar. Não é uma atividade que, inicialmente, eu concordo com o que vocês, professores, estão falando. Inicialmente, ela não é fácil, porque os alunos não estão acostumados a gerar ideias, a deduzir. É todo um processo que tem que ser feito e estimulado. E os alunos, quando eles percebem que a opinião deles é ouvida, você vai perceber que há uma mudança de postura em sala de aula. Eu acho que é válida a tentativa. A gente sabe que o aluno, quando ele percebe que ele é ouvido, você não precisa trabalhar com a turma inteira como um one-to-one. Você consegue trabalhar em grupos, formem pequenos grupos, pares, treios. E aí você consegue trabalhar ouvindo a todos. Que eles possam ter a chance de se espessar. E você vai conseguir trabalhar essa imagem, apresentá-la, vai gerar ideias, vai registrar as ideias que foram geradas pelos seus alunos. E que eles consigam entender o processo que você vai criar com eles. Ana Paula, é take time, concordo com você. E é um procedimento que, assim, você também tem que se sentir confortável fazendo. Ah, Denise, eu acho que trabalhar em grupos funciona muito bem. Ah, eu não deixo de trabalhar isso com a turma inteira. É viável. Ah, perfeito, One Sun. Eles realmente se sentem mais confiantes. Porque, na verdade, os alunos, eles querem ter ouvidos. E a gente, dando essa chance para eles, dá a motivação necessária. E nessa atividade, é trabalhado, você consegue trabalhar as habilidades. Certo? Eles trabalham a linguagem oral. Eles trabalham com o listening. Trabalham com o speaking. É justamente isso que eu falei, a Patrícia está colocando aqui. What you think, you can say. And what you can say, can be written. E é essa ideia que a gente quer construir com os alunos. Bom, essa foi a proposta dessa atividade. A gente pode explorar ela um pouquinho mais. Depois, no nosso Facebook, no Moodle. Mas eu não queria mostrar para vocês mais um exemplo. De how can I use pictures. Looking for a date. A gente tem uma imagem de uma pessoa. E aqui, na verdade, você não precisa usar esse contexto. A gente só pegou esse exemplo. Mas a ideia é que, gatinho... Gente, só vocês. Na verdade, a ideia aqui é a criação de um profile. Vamos criar um profile. Então, what's his name? How is he? Where does he live? E fora que você também está trabalhando a W-8 question. Isso, Andréia. Working with W-8 question. Ah, então, a criação de um profile, não necessariamente, cada aluno pode criar um seu, pode trabalhar com players, você pode trabalhar com a Rockstar, de acordo com o tema que for mais interessante para a turma. Efeito, Andréia Beatriz. Quando você fala que você pode ensiná-los how to make introductions. Have a competition. Adoro, Ana Paula. They can write a paragraph. Gente, vocês estão gerando muitas ideias bacanas. É isso mesmo. Esse é o caminho. Celebrities, Andréia. Aham, concordo. Então, aqui é mais uma forma de condicionar uma figura em sala de aula. Bom, vamos seguir. Agora, lembra que a gente falou também da questão de where can I find pictures? Where can I find pictures? Porque a gente já trabalhou why, how, and now let's think about where. Where can I find pictures? Google Images, and this is the easiest way to find a picture. Yes? Aham, do you agree with that? Yes. Realmente, a forma mais fácil de... Ah, que bacana. Eu vi que alguém passou muito rápido, gente. Subiu aqui o negócio. É... Jardel, Tim, 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 Fantastic, Lovers, Silvia. Gente, às vezes não dá para ler o nome. Eu consigo ler o comentário, tá? Não, também não dá. Não dá. É onde a gente encontra o maior leque de imagens. A gente não vai também deixar de usar, por exemplo, a Microsoft PC e o FlipArt dentro dele. Não dá. Concordo com você. Não dá para você usar livremente sem uma pesquisa prévia na frente dos alunos. É muito perigoso. Vem todas as sorts of images. É, não dá. Você gosta, Tim, Marcelo, o Pinterest? Vocês já usaram? Alguém tem o Pinterest? Quem não teve a chance, eu vou compartilhar o link com vocês. É muito bacana. Vã, Pinterest rock. É, lá você consegue... Lá é um bom lugar também para a gente... Lembra que a gente falou da nossa curation? Onde é que a gente... O content curation. Onde é que a gente pode armazenar todas as informações que a gente tem? Lá é um bom lugar também. Lá ele permite que você crie um board. E dentro desse board, você cria pins. E aí você vai montando o seu próprio board para a informação que te é interessante. Eu concordo com a Patrícia. It's a good tool to be together organized. Você faz isso, Fátima? Que chique! Adriana, que burro que você gosta muito. E você tem vários critérios, né? O meu favorito não tem qualquer receita. Mas isso é um outro top. Depois eu vou catar vocês lá dentro, hein? Ah, Roberto. Obrigada pela informação, pessoal. O Roberto está informando que is on Google Play. Bom, além do Google Images, também tem a Flirt.com, que é uma maneira bacana. Fora que você também pode tirar fotos. Hoje em dia fica tão fácil tirar fotos. Falando em questões de tirar fotos, quando a gente estava pensando nessa aula de hoje, a gente se deparou com um projeto. Que é uma professora, no qual ela pede para que os alunos tragam as fotos. Você tirou a foto de uma abóbora enorme ontem, Patrícia? Cadê essa foto? Ah, olha que máximo! Quem quer trabalhar com o Halloween, você pode compartilhar conosco, Patrícia, no Facebook, por essa foto dessa abóbora enorme. E o bacana é que ela não tem Copyright. Uma coisa muito importante para a gente falar é com relação ao Creative Commons. Então, lembre-se que quando você for pegar qualquer imagem, evite usar as que têm marca d'água. Porque elas geralmente são imagens que têm um Copyright. Então, a Patrícia, você viu que ela perguntou sobre o Shared Board? Então, procure usar imagens que não têm essa licença, que são um Creative Commons. Se vocês não têm, não sabem o que é um Creative Commons, eu vou compartilhar aqui com vocês um link que vocês podem ver um vídeo no YouTube sobre o Creative Commons, tá? Mas a gente tem que estar aware of this. É, a gente também aprende muito. Olha, eu sou nova no Pinterest. As a network teacher, I'm still learning. I am little by little. Bom, a gente gostaria de compartilhar com vocês algumas, some tips. Porque às vezes a gente esquece. Mas olha só, when working with pictures in the classroom, avoid hacks in your pictures. Não é que seja proibido, nada disso. A gente só tenta evitar para deixar que o aluno pense mais livremente. Use pictures to know better your students. É um jeito bacana de você também poder ouvir as histórias deles, o que eles têm de conhecimento pra eles. Ask their help to find pictures. And ask them to bring back to you. And remember, guys, when working with pictures in the classroom, pictures should have a good size, so all students can see them. Or can see it. Right? Ok, so far so good. Yep. Bom, gente, eu queria ter mais tempo com vocês. It's already noon. Mas eu gostaria de perguntar se tudo bem pra vocês a gente entender a aula uns 10 minutinhos. Só pra gente não deixar essa atividade... Tudo bem? Obrigada, galera. Vamos entender um pouquinho, então, o talk. Eu queria perguntar pra vocês, na verdade, eu vou explicar o que é essa atividade. Let's create an activity together. How do they feel? A ideia é que vocês criem essa atividade ou uma atividade própria. Goal. Teach or review adjectives describing moods and feelings. Happy, sad, angry, upset, cheerful, etc. Procedure. To create an activity, find pictures of people with different moods. You can print, or you can use a PowerPoint presentation. You can save them on your computer. Prepare a word, whatever. And in the classroom, you are going to hand... Hand out the pictures, you are going to show the pictures on a projector. And ask the students to describe how do people feel and why they are feeling this way. This or that way. A gente tem variações dessas atividades que vocês podem pedir pra que as pessoas descremam... Que os alunos descremam pessoas, que eles descremam lugares, objetos. E pode ser puxado coisas simples, como formas geométricas, cores... Você já tem alguma prática parecida com essa atividade? Algo semelhante? Do you have any variações of this activity? No? No? Ok. Eu gostaria, então... Não é pra vocês seguirem essa atividade. O que eu vou pedir pra vocês é que, em pares... Ah! Selfies, Alexandra! Olha! 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 Que bacana! Verdade! Very nice! Aluno ou adolescente, então, é um coisa assim. Ok! Muito! Adoro! Tá vendo? Tchum 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 tchum! Gente, que maneiro! Ótimo! Então, pessoal! Estou adorando a ideia de vocês! Então, o que eu vou pedir é um favor. É... Vamos pensar em pares? Encontra um par. E... Se der, pra ser rapidinho, bacana, se não der, tudo bem. Ah... Você já realizou? Eu vou ler aqui o que a Grazi e Jesus compartilham com a gente, tá? Eu já realizei uma atividade assim como eu estou no sexto ano. Foi impressionante perceber a dificuldade que tinham em nomear os sentimentos das pessoas. Além de falar sobre os sentimentos. Olha! É... É difícil pros alunos. É aquilo que a gente estava falando há pouco. É... Os alunos têm uma grande dificuldade de gerar ideias. E fazer isso se tornar uma prática em fala de aula toma um pouco de tempo. Mas é importante eles começarem a gerar ideias. Porque se ele não consegue gerar ideias, ele não vai conseguir depois gerar um texto. Então, é... É... Fazer ele entender que o que ele pensa, ele fala, e o que ele fala, ele escreve, é um processo bacana pra que o aluno também se torne consciente de como é que ele pode aprender mais. O aluno, às vezes, não percebe como é que ele consegue aprender e colocar isso na prática. Adorei ela! Pessoal, vocês viram o que que ela falou? Selfies of different moods plus photo bubble. Vocabulary plus pronunciation. Gente, então, enquanto a gente está pensando aqui, vocês podem ir botando ideias. Só... Para não ter chance de ver o photo bubble, eu vou botar aqui o site, tá? www... Então, como vocês podem ver, a nossa... A synchronous meeting is going to be from October 29. Sorry, September 29. To October 10. E vocês sabem, ah, ô Cris, só tem aqui a test one. Sharing your poster. Ah, tranquilinho, vou fazer... Gente, beleza, tranquilinho. A gente colocou uma test pra vocês. Só que pra vocês fazerem essa test de uma forma bem confortável, a gente resolveu dar entradas, inputs, and videos, and some resources that you can read. Então, a gente pede pra que vocês acessem o read about power of images in our society. Nós temos também que acessar essas digital resources, interactive pictures. E aí, a gente tem aqui o exemplo do quiz lab. Aqui, olha, Marcia, você perguntou pra gente onde acessar todos os links que foram dados nessa aula. Aqui a gente tem o registrado. Tem o seeing links também. Feito isso. Ah, vai seguindo, tá, pessoal? Opa, vai ser demais. Sorry. Aqui. Tem o digital resources. What is an infographic. Então, todos esses textos que estão acima, todos esses itens que estão acima do Task 1, são muito importantes pra enriquecer a prática de vocês e pra vocês poderem compreender o que que é a atividade. Vai facilitar vocês fazerem a Task 1, tá bem? Então, vamos lá pra ver o que que é a nossa Task 1. Aqui, a gente vai falar um pouco do que, ó. Então, a gente pede pra que vocês compartilhem. At least one idea of how you could use them in the classroom. E, claro, gostaria de lembrar pra vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, não deixem de entrar em contato conosco. A gente tem o nosso grupo no Facebook. Vocês podem mandar um e-mail pra gente pelo Noodle. Então, vocês têm como nos acessar. Get in touch, tá? Entre em contato. Tá bom? Então...